O Índio, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. A abstinência quaresma, Vós consagrastes, ó Jesus. Pelo jejum e pela prece, nos conduzis da treva-luz. Ficai presente agora, Igreja. Ficai presente a penitência. Pela qual vos suplicamos, para os pecados e indulgência. Por vossa graça, perdoai as nossas culpas do passado. Para que nós, purificados por estes vitos aromais, nos preparemos reverente. Para gozar os dons pastais. Todo universo vos adorei, trindade santa, sumo bem. Novos por graça, vos cantemos, um canto novo e belo, amém. Os que semeiam entre lágrimas, ceifarão com alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor. Se maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria, voltaram, carregando os seus feixes. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos, amém. Os que semeiam entre lágrimas, ceifarão com alegria. O Senhor, construí a nossa casa, vigiai nossa cidade. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os seus construtores. Se o Senhor não vigiar a nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. É inútil levantar de madrugada, ou à noite retardar vosso repouso. Para ganhar o bom sofrido do trabalho, que a seus amados Deus concede enquanto dormem. Os filhos são a benção do Senhor, o fruto das entranhas sua dádiva. Como flechas que um guerreiro tem na mão, são os filhos de um casal de esposos jovens. Feliz aquele Pai que com tais flechas, consegue abastecer a sua aljava. Não será envergonhado ao enfrentar, seus inimigos junto às portas da cidade. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Senhor, construí a nossa casa, vigiai nossa cidade. É o primogênito de toda criatura, e em tudo ele tem a primazia. Demos graças a Deus, Pai, onipotente, e nos chama a partilhar na sua luz. A herança a seus santos, desejada. No império das terras, arrancou-nos, e transportou-nos para o reino de seu Filho. Para o reino de seu Filho bem amado. No qual nos encontramos redenção, os pecados emissão pelo seu sangue. Do Deus o invisível é a imagem, o primogênito de toda criatura. Porque nele é que tudo foi criado, o que há nos seus céus e o que existe sobre a terra. O visível e também o invisível. Sejam tronos e poderes que há nos céus, sejam eles principados, potestades. Por ele e para ele foram feitos. Antes de toda criatura ele existe. E é por ele que subsiste o universo. Ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo. É o princípio primogênito entre os mortos. Afim de terem tudo a primazia. Pois foi do agrado de Deus, Pai, que a plenitude Habitasse no seu Cristo inteiramente. A prova e também o reino dele. Reconciliar consigo mesmo as criaturas. Pacificando pelo sangue de sua cruz. Tudo aquilo que por ele foi criado. O que há nos céus e o que existe sobre a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. É o primogênito de toda criatura. E em tudo ele tem a primazia. Trabalhai para a vossa salvação, com temor e tremor. Pois é Deus que realiza em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu desígnio benevolente. Fazem tudo sem reclamar ou murmurar, para que sejais livres da repreensão e ambiguidade, filhos de Deus sem defeito. Em Deus cuja palavra me entusiasma, em Deus eu me apoiar. Em Deus cuja palavra me entusiasma, em Deus eu me apoiar. Nada mais me causa medo, em Deus eu me apoiar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em Deus cuja palavra me entusiasma, em Deus eu me apoiar. Quem viver e ensinar o Evangelho Será grande no meu reino, Diz Jesus A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora as gerações Hão de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que eu respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu a Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Fiel ao seu amor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão Em favor de Abraão e de seus filhos Para sempre Demos glória a Deus maior e potente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Quem viver e ensinar o Evangelho Será grande no meu reino Diz Jesus Aclamemos o Deus Todo-Poderoso e Previdente Que conhece todas as nossas necessidades Mas quer que busquemos antes de tudo o seu reino Rezemos dizendo Senhor venha a nós o vosso reino e a sua justiça Pai Santo Que nos desce Jesus Cristo com o pastor de nossas almas Assisti os pastores da igreja e o povo a eles confiado Para que não falte ao rebanho a solicitude dos seus pastores Nem aos pastores Nem aos pastores a obediência de suas ovelhas Senhor venha a nós o vosso reino e a sua justiça Aumentai a caridade dos cristãos Senhor venha a nós o vosso reino e a sua justiça Fazei que ingressem Fazei que ingressem na vossa igreja os que ainda não creem no Evangelho Para que pelo exemplo das boas obras Façam crescer na caridade Senhor venha a nós o vosso reino e a sua justiça Dai a nós pecadores a contrição sincera das nossas culpas E a reconciliação perfeita convosco que é a vossa igreja Senhor venha a nós o vosso reino e a sua justiça Concedei a vida eterna aos nossos irmãos e irmãs que morreram Para que vivam eternamente na vossa presença Senhor venha a nós o vosso reino e a sua justiça Atentos ao modelo de oração dado por Cristo nosso Senhor Digamos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus de bondade Concedei que formados pela observância da quaresma E nutridos por vossa palavra Saibamos 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 Saibamos